O presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da 13ª Cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a reunião, o presidente destacou as parcerias bilaterais entre os países na área econômica e no combate à pandemia. Os cinco países do BRICS representam cerca de 42% da população mundial e produzem 23% dos bens, produtos e serviços que circulam no planeta. O bloco concentra 18% do comércio mundial e é esse número que os cinco governantes querem aumentar. Temos interesse em diversificar nossa pauta exportadora. Nos 15 anos de existência, as exportações do BRICS para o resto do mundo cresceram 125%, atingindo um total de 3,5 trilhões de dólares. E houve um avanço de 293% nos negócios internos do bloco, que alcançaram a soma de 355 bilhões de dólares em 2019. Espero que, em breve, possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente para tratarmos desses e de tantos outros temas de especial relevo para nossas agendas bilaterais e multilaterais. O presidente Bolsonaro também destacou a parceria da China na imunização contra a Covid-19. Esta parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China.